Nós estamos aqui na Câmara Municipal de Jatay na segunda temporada de sessões do mês de outubro e vamos falar com o vereador Tiago Maggioni sobre os projetos, requerimentos que foram apresentados aqui nas sessões. Vereador, tudo bem? Tudo bem, Liliane. Nós estamos começando hoje a nossa segunda temporada do mês de outubro e estamos entrando com vários requerimentos não só direcionados ao Poder Executivo, mas também ao Estado de Goiás. Nós estamos entrando com vários tipos de requerimentos de extrema importância para a comunidade como, por exemplo, o pedido de caixas eletrônicos de várias agências bancárias lá no terminal rodoviário. É uma necessidade de todo aquele setor, das pessoas que moram ali e nós entendemos que esse pedido para o Itaú, para o Bradesco, para o Banco do Brasil e Caixa Econômica venha de encontro com a necessidade de todos aqueles moradores. Nós estamos também com requerimentos no sentido direcionado ao governo do Estado, como, por exemplo, de um programa do governo do Estado chamado Força Tarefa, que são 70 máquinas pesadas, que elas costumam viajar regiões por regiões, ficando uma semana, 70 máquinas à disposição daquela região, para cuidar de todas as estradas não pavimentadas, todas as GOs não pavimentadas. Nós já tivemos um sinal do secretário, que já está aí, possivelmente receberá esta patrulha, mas nós estamos formalizando, como forma de documento, um requerimento para o governo do Estado, pedindo e mostrando a necessidade de todas as regiões e a região produtora de Jatáí, pedindo essa patrulha para as GOs não pavimentadas. E nós recebemos hoje o senhor prefeito municipal com os projetos do executivo, e naquela ocasião também nós conseguimos, nos despachos do senhor prefeito, autorizando a licitar e a fazer para toda a comunidade do assentamento Rio Claro, o poço artesiano tão desejado por todo aquele assentamento, para que aquelas famílias, se eu não me engano são 17 famílias que estão ali, e estão necessitando desse poço para que possam aí usufruir de suas terras e produzir a riqueza aí de suas terras. Então nós conseguimos, através desse despacho com o senhor prefeito, mas também protocolamos, via Câmara Municipal, este requerimento. E vários e vários requerimentos aí, de punho administrativo, que vem de encontro com a sociedade. Bocas de Lobo, nós estamos entrando no período chuvoso, eu tenho cuidado atenciosamente dos cruzamentos da cidade de Jatáí, eu tenho em vista que Jatáí hoje é uma das cidades mais caóticas do trânsito, o trânsito que já foi comprovado que é um trânsito estressante, inclusive eu vou entrar com um pedido para que a prefeitura faça um estudo, que contrate uma empresa de fora, fazer um estudo bem firme mesmo, para que nós possamos saber qual o método para que seja melhorado o trânsito de Jatáí. Às vezes as pessoas perguntam, como será esse estudo? A pergunta eu faço para vocês, será que o trânsito da Goiás seria o ideal, do jeito que é, sentido Mineiros-Goiânia, ou ao contrário? Aonde que é o portão de entrada da cidade? Então, às vezes o trânsito da Goiás teria que ser o inverso, isso tudo quem vai dizer é um estudo. Então nós precisamos de um estudo amplo, um estudo bem complexo, para saber como que nós vamos minimizar o estresse do trânsito de Jatáí. E nessas questões, eu ando muito, eu vejo aqueles cruzamentos perigosos e tenho preocupado com isso, fazendo o pedido sempre para o SMT, para um estudo, seja de rotatória, seja de sinaleiro, de lombadas, para que sejam minimizados também esses acidentes em vários pontos da cidade. Então o nosso trabalho está sendo nesse sentido, nós estamos votando projetos importantes para a comunidade, vindo do Executivo. Nós recebemos hoje o nosso secretário de Turismo, o senhor Alexandre, para debater as questões de turismo. Nós convocamos, através do vereador Vinícius, a vinda do secretário aqui e nós debatemos hoje tudo ligado ao nosso clube, ao nosso lago, às questões das pescas, às questões de taxas cobradas, às questões de viabilidade de transporte. Foi uma conversa ampla, de mais de uma hora e meia, então nós tiramos todas aquelas dúvidas com o secretário e, posteriormente, nós estaremos recebendo todo o balancete de gastos, de receita, daquela secretaria. Então nós estamos agindo dessa forma, de fiscalizar o Executivo, de poder apresentar matérias e requerimentos que venham de conta da sociedade e aproveito para dizer a todos os telespectadores da TV de Ataí que o meu gabinete está de portas abertas para ouvir todas as reclamações, sugestões, críticas, para contribuir cada vez mais para a sociedade de Ataí. Então está aí, para você que sempre procura saber sobre o gabinete do vereador Tiago Magione, ele já disse que está à disposição. Muitas pessoas, vereador, nos param na rua e perguntam como nós podemos ter acesso aos nossos vereadores. Nós explicamos, foi muito bem o senhor estar pontuando esse assunto, falando sobre o seu gabinete e qual é o horário que o pessoal pode estar chegando aqui e fazendo pedidos, enfim, falar com o senhor. A Câmara de Ataí hoje é uma das únicas câmaras, existem mais, mas são poucas câmaras que existem gabinetes individuais de vereadores. Nós temos o caso, por exemplo, de Tumbiara, que é uma cidade grande, como já está aí, que não possui os gabinetes. Então as pessoas têm essa arma na mão de poder visitar o gabinete do seu vereador. Nós temos aqui os gabinetes que funcionam das 8 da manhã às 11 e na parte da tarde, às 13 horas, às 17 horas. Qualquer desse horário, às vezes, existe gabinete que o vereador não vai estar. Nós sabemos que o vereador precisa também do seu horário para correr, para andar na rua, visitar os bairros, poder contribuir com a sua assessoria também, porque existe uma assessoria para correr atrás disso tudo. Mas nós precisamos de estar também ligado à sociedade, ligado a essas questões, ligado a toda a comunidade. Então nós temos esse espaço na manhã e da tarde para poder receber toda a população. Deixo aqui o convite, a população quiser apenas visitar a Câmara. Eu estou fazendo um trabalho muito grande, convidando até mesmo as escolas que façam trabalhos educativos com as crianças para poder conhecer o Legislativo, conhecer os seus direitos, os seus deveres. Inclusive amanhã nós estaremos recebendo uma das escolas aqui com os alunos de sexto ano, na par da manhã, todos os vereadores são convidados a participar, poder explicar para essas crianças como é o nosso trabalho. Então é de extrema importância que as pessoas possam usar esta casa, que é do povo, que é nossa.